E ainda segundo a ONU, 2 milhões de pessoas circulam ainda dentro do território ucraniano, tentando encontrar uma saída minimamente segura. Sobre isso eu converso agora com o Flávio Lira, ele que é professor de Relações Internacionais. Professor, obrigada por estar com a gente, boa tarde. Hoje a expectativa realmente é em torno também dessa reunião entre líderes dos dois países, com representantes dos dois países, reunião que começou ontem, teve uma pausa técnica, chamada de pausa técnica, e acontece neste momento essa rodada de negociações. Será que a gente pode acreditar no cessar-fogo, professor, pelo andamento dessa guerra? Boa tarde, Kelly. Eu acho que cada vez mais um cessar-fogo é provável. A gente não pode com certeza prever se ele vai acontecer hoje, a gente ficou um pouco esperando o que aconteceria na quarta rodada de negociações ontem, não aconteceu de fato, teve essa paralisação, essa pausa um pouco frustrante para todos nós, em especial os representantes dos países e as populações desses países que estão envolvidos diretamente no conflito, em especial os ucranianos. Mas ok, parece que não teve nenhuma animosidade muito grande aí, parece que foi uma pausa técnica, para você trabalhar com alguns grupos específicos, ter alguns grupos de trabalho que vão lidar com determinados elementos num eventual cessar-fogo, num eventual arranjo desse tipo de trégua. Eu acho que cada vez mais está se desenhando algum tipo de possibilidade de conversação mais madura entre as duas partes, é possível que a gente tenha um cessar-fogo. E eu acho que é mais provável a cada dia que passa, contanto que, é claro, a gente não tenha nenhuma surpresa aí de nenhum dos lados em relação ao recrudescimento desse conflito. Até porque, além da crise humanitária, né, professor, há também a crise econômica. A Rússia, por exemplo, está limitando temporariamente exportações de produtos importantes, como açúcar e grãos. E isso, inclusive, para a Armênia, Belarus, Cazaquistão, Qigistão. Então, realmente, é uma situação que preocupa todo mundo. Aqui no Brasil, a gente teve já reflexo do preço dos combustíveis também. Há uma grande expectativa em relação à próxima safra, porque nós dependemos muito dos fertilizantes, principalmente da Rússia. Então, esse é um caminho, talvez, assim, esse tanto de sanção, de reflexo econômico, pode ser um forte argumento que vai ser colocado em mesa, ou já está sendo colocado em mesa neste momento? Eu acredito, Kelly, que a questão das sanções não vão ser, elas não vão ser trazidas por parte da Ucrânia. É claro que isso pode ser um elemento aí, quando a gente tiver a consideração dos negociadores russos, sobre o que a Rússia já está perdendo nesse andamento do conflito. Mas é difícil, da mesma forma como a Rússia falou, que está disposta a conversar e a negociar, e a Ucrânia, ontem mesmo, o seu negociador-chefe disse que não está disposto a ceder em nada, ou não está disposto a sair ou dar para trás nos seus posicionamentos como a Ucrânia, eu também acho difícil, ao mesmo tempo, a Ucrânia colocar na mesa esse tipo de comportamento um pouco irredutível. Eu acho que a Rússia já sabe muito bem quais que são os riscos aí para a sua economia, sabe muito bem quais que são os riscos para a sua balança comercial também, nesse tanto de sanções que você vai ter, vários países que estão proibindo, ou estão dificultando o ingresso de produtos, e também que sejam feitos negócios com empresas russas. Então, eu acho que assim, já existe esse conhecimento por parte dos atores russos, dos negociadores russos, e eu acho que na hora da negociação de fato ocorreu, que a gente vai ter uma conversa, esperamos, a mais civil, a mais comportada possível de ambas as partes, para que as duas sabendo da situação do outro, em especial a que a Ucrânia sabendo da situação de destruição a qual ela está submetida, a Rússia sabendo das sanções, do provável aumento de sanções, se ela não cooperar também com esse cessar-fogo, eu acho que vai ser uma coisa um pouco mais formal que a gente vai ter nessa negociação, que a gente espera que seja mais frutífera do que as que a gente teve até pouco tempo atrás. Professor, o presidente da Ucrânia, né, o Zelensky, apresentou um projeto de lei para estender realmente a lei marcial até o fim de abril. O que isso significa? Bom, quando a gente tem a lei marcial em vigor, isso significa que o Estado, ele está em posição de emergência. Então, a gente também tem tipos de processo aí em relação aos cidadãos ou mesmo quem não é cidadão, mas que vive naquele país, sendo conduzidos de maneira um pouco mais direta, de maneira um pouco mais célebre, mais rápida. Então, durante a lei marcial, você vai ter mais facilidade de determinados tipos de crimes em especial serem, enfim, serem analisados e você ter um tipo de veredito em especial relacionados à segurança nacional da Ucrânia. Então, por exemplo, se você tiver aí traição, se você tiver alta traição ou possibilidade aí verificada de que algum grupo, algum cidadão está cooperando com os russos ou está cooperando contra o governo que está no momento no poder, você vai ter mais facilidade institucional, vamos dizer assim, para que o governo processe esses cidadãos, processe esses grupos. Isso dá ao governo maior poder em relação ao controle da vida desses cidadãos e dá ao governo maior possibilidade de planejar também a vida civil, né? Como que ele vai coordenar a vida civil dos cidadãos com o risco que está sempre presente aí no caso da Rússia, invadindo o país. Então, essa adoção da lei marcial e o toque de recolher também que foi, se não me engano, hoje mesmo, enfim, colocado aí em voga pelo prefeito de Kiev, a partir de agora a gente vai ter esse toque de recolher, tem justamente essa ideia aqui de você impedir que haja tanto movimentos aí contrários às ações do governo ucraniano, como também você, caso haja algum tipo de elemento, algum tipo de movimento que vá contra o esforço de guerra ucraniano, que esses comportamentos sejam processados de maneira mais rápida e a punição venha de maneira mais rápida também. É, sobre o toque de recolher, o prefeito de Kiev realmente decretou, são 35 horas, então vale a partir da noite de hoje e segue até quinta-feira. Agora, professor, com relação ao apoio americano, né? Agora, os Estados Unidos dizem, olha, se a Rússia usar armas químicas, a comunidade global vai reagir, mais um posicionamento forte dos Estados Unidos. São 20 dias de guerra, todo mundo, os especialistas, dizendo, olha, a Ucrânia só está conseguindo graças ao apoio de armas, o apoio dos Estados Unidos, né? Que no último sábado, aliás, o Pentágono afirmou, só em 2021 enviamos um bilhão de dólares em apoio à Ucrânia e agora são mais 350 milhões, isso em armamento. Queria que o senhor fizesse uma análise, qual é o papel dos Estados Unidos neste momento do conflito? Os Estados Unidos desempenham um papel fundamental no conflito, Kelly, desde antes, na verdade, do conflito iniciar, lá em novembro, quando você tinha o início dessas mobilizações por parte das forças armadas russas ao redor da fronteira da Ucrânia, né? Indo cada vez mais para Belarus também. Já existia, enfim, uma série de relatórios aí da inteligência norte-americana falando que haveria iminentemente uma invasão da Polônia. Os Estados Unidos vêm alertando tanto o próprio establishment político norte-americano quanto os aliados também na Europa e no restante do mundo que a Rússia estaria disposta a invadir e provavelmente invadiria também. Então, há uma linha aí acontecendo, né, de ajuda desde aquele momento para a Ucrânia. Não começa agora esse auxílio que os Estados Unidos dão para a Ucrânia em várias áreas, seja na área militar, seja na área também, enfim, econômica e todos os tipos de cooperação diplomática, bilateral, multilateral. Já há muitos anos os Estados Unidos fazem isso, em especial em parceria com esses governos ou alguns governos que a Ucrânia teve nos últimos 20, 30 anos, que são mais pró-ocidentais. Para esses governos, para essas lideranças na Ucrânia que têm mais simpatia com a União Europeia, com a OTAN, com os próprios Estados Unidos, houve uma série de projetos de cooperação com o passar dos anos. Então, se desenvolveu uma parceria muito grande entre a Ucrânia, ou pelo menos os elementos da sociedade civil e política ucraniana, que são pró-ocidentais e essas outras potências, em especial Estados Unidos e países importantes da União Europeia, como a Alemanha. Então, os Estados Unidos, sim, desempenham um papel fundamental, não somente agora. A gente tem que pensar que isso já vai de vários anos, justamente nessa ideia de você fazer avançar com um certo tipo de parceria entre Kiev e os ocidentais e deixar um pouco mais de lado a tradição da parceria entre a Ucrânia e a Rússia. É, há muito interesse político e econômico. Agora, professor, a gente lembra que na semana passada a Rússia fez uma denúncia também contra os Estados Unidos, inclusive foi assunto do Conselho de Segurança da ONU, acusando os Estados Unidos do seguinte, olha, os Estados Unidos patrocinam, financiam laboratórios de desenvolvimento de armas biológicas em território ucraniano. Ou seja, é uma troca de acusações o tempo todo entre Rússia e Estados Unidos. Você acha que isso tem a ver, tanto com relação à posição estratégica da Ucrânia, que, obviamente, Vladimir Putin não quer a OTAN na Ucrânia, e todo mundo sabe da importância tanto econômica e qual relevância teria para a OTAN se a Ucrânia realmente tivesse, isso do ponto de vista de combater a Rússia. Mas também tem a questão que Vladimir Putin falou, olha, eu me sinto ameaçado, então eu tenho que combater. Como é que fica essa guerra de discurso quando a gente vê, por exemplo, a China ainda se mantendo ali na neutralidade, tentando, pelo menos, às vezes defende, sim, a Rússia, mas ainda tem um tom de neutralidade? Eu acho que é importante, Kelly, primeiro a gente elencar aqui que algumas acusações em momentos como esse, podem ser acusações meio ridículas e acusações que podem ter um pé na realidade. Então é fácil e é importante para a gente evitar, inclusive, na era de fake news, esse tipo de espalhamento de notícias, de impressões que, de repente, atingem uma proporção que todo mundo começa a acreditar nelas, que elas sejam verdade ou não. No caso aqui da acusação da Rússia em relação aos Estados Unidos financiarem, ou aos ocidentais financiarem, laboratórios dentro da Ucrânia que vão estar desenvolvendo armas biológicas e tudo mais, é aquele tipo de rumor que é uma meia-verdade. Em que sentido? Existem esses laboratórios com elementos patogênicos dentro da Ucrânia e esses laboratórios ou esses projetos de pesquisa têm ligação com os Estados Unidos e com a União Europeia, que financiam ou que parcialmente financiam essas pesquisas? Sim. Agora, a gente não pode, para daí, tendo essa informação na nossa mão, necessariamente falar que isso significa que a Ucrânia está desenvolvendo armamentos biológicos aí. O que de fato acontece, isso a OMS alertou já numa reunião recente, ela alertou que a Ucrânia busque o mais rápido possível destruir esses patógenos que estão nesses laboratórios que têm parceria, sim, com os Estados Unidos e com a União Europeia, para caso haja algum tipo de explosão, caso haja algum tipo de destruição das instalações, esses patógenos não se espalhem para a população ucraniana e para o restante do mundo, consequentemente. A gente já está saindo de uma pandemia, tudo o que a gente não precisa é de outro tipo de doença aí, de repente, surgindo ou se espalhando na região. Ou seja, por um lado, sim, você vai ter esses laboratórios que têm parceria com os ocidentais, com os Estados Unidos. Agora, para daí concluir que na Ucrânia se desenvolvem armamentos biológicos, a gente tem que tomar essa informação com certo cuidado. Mas eu acho que é um exemplo interessante, Kery, de como que você pode utilizar um elemento que é meia-verdade, de certa forma, existem esses laboratórios e, de repente, em cima disso, você criar um discurso aí um pouco mais alarmista. Claro que, de novo, a gente não pode, de forma alguma, dizer que não existem esses planos ou não existem esses projetos dentro da Ucrânia. A gente precisa de informações para afirmar se sim ou se não. Mas eu acho que é um pouco improvável, nesse momento, que você tenha laboratórios aí na Ucrânia que façam desenvolvimento de armamentos biológicos, em especial pensando que a política e a segurança ucraniana é tão volátil, é tão imprevisível. Mas é claro que aí volta naquele elemento que você acaba de colocar, uma guerra de narrativas que tem a ver com uma estratégia também para você convencer o seu público e desmoralizar o outro lado. A Rússia faz isso muito, em especial dentro da Rússia e com seus aliados, e os ocidentais fazem isso também demais. Não muito. A gente tem que pensar que você não precisa inventar necessariamente uma coisa. Você precisa simplesmente enfatizar muito numa determinada alegação, um determinado tipo de constatação que pode ser verdade, mas deixando outros elementos de lado para você descontextualizar o que está acontecendo. A Rússia tem feito isso muito, os ocidentais têm feito isso muito também. E no caso da China, aqui, para finalizar em cima do que você trouxe, de fato, eu acho que ninguém sabia muito bem o que esperar da China num momento aqui em que ela já havia, no final do ano passado, meio que dado um apoio para a Rússia no sentido de falar, não, a gente apoia esse pedido da Rússia ou essa solicitação de que a OTAN não se expanda para o leste, talvez que não inclua outros países, em especial a Ucrânia. Mas esse foi o máximo que a China chegou. Mais do que isso, em relação a um apoio aí a Moscou, um apoio à Rússia, isso de fato não aconteceu. Então, talvez a Rússia tenha sido pega de surpresa, talvez ela esperasse um maior apoio, um apoio mais veemente de Pequim. Isso não aconteceu. Por quê? Porque a China preza, em especial, pelo pragmatismo em política externa, o mais importante para ela é manter boas relações com quantos parceiros ela puder manter. Isso é o mais essencial aqui na política externa dela. Professor, bem no dia que a quarta rodada de negociações é retomada, o presidente da Ucrânia fez uma declaração importante hoje. Ele disse que as portas da OTAN estão fechadas para a Ucrânia neste momento. Isso depois de uma reunião com o Boris Johnson. Essa declaração é importante principalmente na data de hoje? É muito importante, Kelly. Eu acho que aí é um erro de cálculo muito grande dos líderes da Ucrânia, o próprio Zelensky, de achar que realmente havia grande possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN nesse momento. Isso foi uma análise muito apressada, eu imagino, e talvez um pouco no calor do momento, para tentar fazer essa aceleração do processo de adesão. Mas, de novo, sem levar em consideração que existe uma tropa ou tropas invasoras no seu território, de uma grande potência, que você não pode ter o conflito armado direto entre essas grandes potências, sejam as potências aqui do lado ocidental, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos, ou seja, membros da OTAN, os membros mais fortes da OTAN e a Rússia, é muito improvável que, de fato, haveria uma aceitação da OTAN de que a Ucrânia entrasse na organização. Você tem o Olaf Scholz, por exemplo, o chanceler da Alemanha, que já falou há algum tempo aqui que a entrada da OTAN, da Ucrânia-Predão na OTAN, não está na mesa agora, isso não faz parte da pauta, porque eles sabem muito bem que isso seria um risco muito grande no momento. Com certeza. Professor, pelo andamento dessa guerra, são 20 dias, a gente hoje mesmo repercutiu aqui que a sensação de segurança na Europa caiu demais. O Putin fala, olha, a gente está tudo dentro do programado, o cronograma está realmente como foi planejado, mas a gente tem mostrado aqui a dificuldade das tropas russas de avançarem em território ucraniano por vários motivos, a questão do tempo, do desgelo, da neve, a questão que a Rússia realmente também destruiu pontos de acesso. São vários fatores, são pelo menos 200 tanques russos que ficaram pelo caminho, mas o Vladimir Putin mantém a posição que tudo está saindo como planejado. Se tudo está saindo como planejado, dá para a gente descartar uma possibilidade de arma nuclear ser usada? Porque esse é um grande temor, né? É, entre falar que está saindo tudo como planejado, Kelly, e isso ser verificável, primeiro a gente precisa ter acesso ao que era planejado, e a gente não sabe de fato o que era planejado pelo Kremlin. E é de se esperar que aí a Rússia, mas também o outro lado, mas a Rússia eu acho que pela centralização do poder que você tem lá hoje em dia, isso é um pouco mais sintomático, fale que está sempre tudo acontecendo como planejado. Agora, a gente precisa ter acesso a esse plano para de fato constatar se era isso que esperavam esses movimentos que estão acontecendo atualmente e que Moscou esperava, enfim, em poder coordenar, eles sempre vão falar isso. As lideranças militares sempre falam isso em momentos de conflito, em especial para o grande público que está acompanhando e que está esperando que esse governo, que essas forças militares que representam seus países, não estejam aí fazendo operações que elas não sabem direito como continuar. Então, a gente espera que de fato esse tipo de discurso vai continuar por parte do Kremlin, não me impressionaria se isso continuasse, assim como também a gente vê do outro lado o Kiev dizendo sempre, ou as lideranças ucranianas dizendo sempre que a resistência está sendo bem sucedida e tudo mais. A gente precisa de mais informações, infelizmente, para saber e fazer uma análise profunda. Em relação às armas nucleares, Kelly, de novo, a gente não tem um modelo específico para prever essa utilização. É um risco, como você bem falou, a gente está falando aí de forças, em especial Rússia e países membros da OTAN que possuem armas nucleares. Eu acho improvável nesse momento porque a gente não consegue prever o que seria o pós-utilização de armamentos nucleares. Então, eu acho muito complicado haver esse risco no momento, mas é uma coisa que você tem na manga. Então, você ter a possibilidade de usar armas nucleares, só isso de fato já te dá uma grande cartada, já te dá uma grande vantagem na hora de negociar.